Gente, olha que coisa boa, não é? Olha que coisa boa! Quem vai ser o próximo ex? O ex! Tá preparado? Calma, relaxa, vai dar tudo... Ai, eu que me aproveitei ao mesmo tempo. Mas então, ó, você vai ter que associar uma escola a divas pop e dizer o porquê que elas se parecem. Vamos lá? União da Ilha. Com que diva pop será que a união da Ilha se parece? Cláudia Leite. E a Cláudia Leite? Mas o que você colocou como diva pop a Cláudia Leite? Ela não é nem div, nem Cláudia. Cláudia Leite! Gosta, tem um astral bom pra caramba. Já tô justificando até, porque a Ilha tem um astral legal. A Cláudia Leite, a primeira vez que eu estive com ela foi naquele... Ih, ele já esteve com a Cláudia Leite. Parou aqui que é outro nível. A primeira vez que ele já estive com a Ilha. Parou aqui que eu só estive com o perro. 2010, vamos, sei lá. Eu achei o astral da Cláudia Leite maravilhoso, assim. Acho que combina super com a Ilha. Posso associar também? Hã? União da Ilha é aquela escola que não é Ivete de ninguém. Mas é a Cláudia Leite. Paraíso Tuiuti. Qual diva será a paraíso do Tuiuti? Como que vamos? É o Barra Mais. Anitta. Carreira meteórica, né? Assim, acho que da mesma forma que a Anitta cresceu, soube investir em rede social, a Tuiuti também fez. Surfou na onda do vice-campeonato. Isso é verdade. Que inflou aí Facebook, Instagram e tá aí sabendo vender o peixe. Pra vocês verem que apostar na rede social, apostar na internet funciona, enquanto alguns estão aí passando fax. Próxima escola. Tijuca, gente. Que diva pop será que combina com a Tijuca? A Ivete e a Tijuca. Não, a Ivete é Grande Rija. E aí? Pô, tem uma disciplina legal, porque a Ivete não sai de casa à toa. Tem público LGBT. Pra quem não sabe, a Tijuca foi a primeira escola a ter um banheiro para LGBTs. Mas, relaxa, ficou tão característico na Ivete e a Grande Rio. Não dá pra tirar a Ivete da Grande Rio. Depois também que a Ivete ficou em cima do muro, o lance da eleição, eu acho que ela não teria muito a ver com o que a Tijuca agrega na sua casa. Teve isso. É verdade. Hoje em dia, eu sou Daniela Mercury total. Rafael, o que você acha dessa galera que assiste o vídeo e esquece de dar like? Muda a nossa vida, nosso dia. Eu sou um desses também. Eu esqueço de dar like nos meus próprios vídeos. E eu tô respondendo hater também agora. Um povo que fala mal, eu tô respondendo. Ai, gente, eu nem respondo. Eu não tenho depressão, não respondo mais não. Tamo aí, depressão? Então, que botry nessa gente, mano. Que botry? Cadê? Gente, aproveita você mesmo e se inscreve no canal e toca o sininho.